Tiro lá da... Da Lapa? É que o cara perguntando... E essa é uma fase importante da vida dele, que foi quando ele resolveu sair, né? Ave Maria, eu já cheguei entregando a carta de euforia já, pai. Vai, fala, mano. Vamos lá, vocês querem que eu... Eu vou falar rápido por causa de Rodrigo. Não, meu amigo, fica de vontade. Meu, mas é o seguinte, eu já não tava satisfeito. Há um ano atrás, antes do acontecido, eu chamei a Ana Coelho, sentei na sala com ela. Eu, Ana e o próprio Matheus falei, gente, olha, é o seguinte, eu tô aqui há quase cinco anos. Eu já apresentei todos os programas da casa. Porra, até infantil, meu. Eu já fiz o Clube da Alegria. Vocês sabem do meu interesse, eu sou apresentador. Eu faço isso no rádio e quero fazer na TV, meu. Então, beleza, eu já escutei. Escreve um projeto. Porra, escreve um projeto do cacete. Eu tô na rua tomando sol todo dia de manhã. Que tempo que eu tenho pra escrever um projeto? Desculpa, eu acho que eu tenho o cacife pra ter um projeto escrito por vocês também. E aí já tava num rolê que eu não tava satisfeito. E eu abri meu coração mesmo. Não é um negócio do tipo, ah, quero um programa. Não, é tipo, pô, velho, eu não tô feliz, não tá legal. E aí, não, vamos, pá, pense em alguma ideia, pá, beleza. Um ano depois eu tava na mesma condição. Muito infeliz já, tipo assim, com o processo. Mas graças a Deus eu sempre levei o trampo. Tinha uma coisa muito foda na TV, né, velho? Só pra fazer nesse parêntese, que era me conectar com as pessoas. Com a favela mesmo, assim, de estar na rua com o povão todo dia. Era o que me abastecia. Era o meu salário moral. Quando eu chegava no gueto, é como se eu estivesse revendo os meus vizinhos, tá ligado? Meus vizinhos, minha família, meus parentes. Então isso pra mim era muito bom. Então isso me fazia permanecer no trabalho. E aí, eu lembro que uma semana antes, eu tava olhando pro mar, né, tava em casa e tal, tomando café assim, olhando pro mar. E eu fechei o olho e falei assim, Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem, velho. Eu não tenho coragem de fazer, velho. Me manda um sinal, eu juro por Deus, velho. Me manda um sinal, velho, do que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem. Me manda um sinal. Pra eu saber se eu devo permanecer ou não, e pá. Aí uma semana depois, aconteceu aquilo da Lapa. A história é muito simples, velho. Quem tá assistindo não tem dimensão do que aconteceu. Imagine que você, você sou eu. Eu sou o seu cinegrafista. E eu tô ali filmando aqui. Certo? Atrás de mim, a menos de 250 metros, tem um homem apontando uma pistola na nossa direção e atirando. Ele atirou umas oito vezes. Tá, tá, tá. O que você faria nessa condição? Correndo na nossa direção aqui. Você é o único que tá vendo. Você não tá... Eu saio correndo. Muito. Eu larguei o microfone, subi as escadas da Lapa, que era ali logo na última escada, pegando nas minhas costas, velho. Assim, tipo... Falei... Porque a gente... Toma o sangue quente, você não sente, né? É, pra ver se tinha... Exato. Falei, tomei uma caroçada e não tô sentindo, velho. E aí passou um filme na cabeça do tipo... Ah, falei de alguma facção. Ah, o cara acha que eu sou o Marcelo Castro. Porque tem isso, né? O cara é repórter policial. Daqui que... Ah, Chico, né, Francisco? Ah, era Aratuna, era Recó. O cara já foi, meu irmão. Já tomou pra pouco. Falei, porra, aconteceu alguma coisa, algum maníaco, sei lá, mano. E eu sempre fui um cara tranquilo. Eu invado a favela, minha avó. Eu moro na favela, mano. Lá no alto do Pará, dentro da... Eu vou lá. Eu vou encarazer ver meus amigos dentro da bocada. Eu invado a gambô o dia que eu quiser pra ir num lugar que eu gosto de tomar um lá embaixo. Então eu ando na periferia. Então eu nunca devia dar ninguém. E sempre busquei ter esse respeito. Independente de qualquer coisa. E aí, beleza. E aí, subi correndo e tal. Entrei numa sala de uma... Dos funcionários da parada lá da Lapa e tal, da Nova Lapa. E aí, meu celular tocando pra caralho. Minha mãe, mãe. Tava assistindo, velho. Foi ao vivo? Ao vivaço. Esse vídeo percorreu o Brasil todo. Viralizou. Eu vi esse vídeo. Brasil todo. E aí, irmão, minha mãe assistindo. Eu só atendi e falei, mãe, eu tô bem, tô vivo. Nada pegou em mim. Depois eu falo com a senhora. Pum, desliguei. E eu fiquei em choque total. E aí, voltei pra entender o que tinha acontecido. Coração a mil. Caralho, toda arrepiada. O gato. E outra. Ainda tem um detalhe que eu não contei porque eu não tô querendo alongar a parada. Mas quando eu subi correndo a escadeira da Lapa, eu ia correr em direção ao central. Tinha um cara à minha frente. Deus mandou o sinal. Exu, sei lá quem foi, mãe. Mandou o sinal. Ele falou assim, não corra com esse cara. Por Deus. Eu ouvi essa frase na minha cabeça. Não sei por quê. Batei o olho no cara, cismei. Ia subir pra Lapa correndo pra ele e pra um central. Vi o cara de camisa branca. A intuição mandou. Não corra com esse cara. Eu dei meia volta e entrei no corredor da Lapa. Lembre disso, tá? Beleza. Voltei. Entrei ao vivo de novo. Mostrei as cápsulas na mão. Um disparo tinha pego a seis passos, oito passos, na verdade, de onde eu tava. Pegou, furou o cano de água. Agonia. Meu Deus do céu, velho. E eu entrei ao vivo, tipo assim, puto. Aí eu lembro que Pablo, coitado, Dinho, como é que você tá? Tá tudo bem? Ele, claro que não, velho. Mete já assim, velho. Porque eu sou isso, né, velho. Muito verdadeiro, velho. Uma espontaneidade, mesmo que o tempo que me ajuda, me fode também, entendeu? Então não tem essa comigo. É pra ser o que é mesmo. Aí, tá tudo bem. Eu falei, porra, claro que não, Pablo. Claro que não. A gente sai de casa pra fazer o nosso trabalho e não imagina que um negócio desse vai acontecer. Meio dia e cinquenta, irmão. A luz do dia, o sol empinou. O cara vem... Você foi fazer uma matéria de quê? Irmão, eu tava ao vivo, ouvindo as pessoas num ao vivo de solidariedade. A gente tinha um quadro na Lapa pra atender os pedidos das pessoas. As pessoas iam lá fazer apelo, meu. Ó que brisa maluca. É, maluquíssimo. E eu sempre ia lá, todo dia, de repente, aquilo acontece. E eu achei que era pra mim, mano. Ponto. Beleza. Fez ao vivo, fez apagaceira, fui embora. Ali eu já entendi, meu. Ali eu cheguei, cheguei na televisão, peguei o papel em branco da impressora, da redação, né? Vocês estão ligados, como é a redação, todo mundo trabalhando. Dinho, não sei o quê. Tá legal? Eu lembro que eu não conseguia falar, peguei o papel em branco, fui no celular, Google, modelo, carta de demissão, abri lá. Eu, Valdir, Bolsas, escrevi, RG, CPF e tal. Entreguei, salveando. Tava com o Pablo, Matheus tava de férias. Dinho, você quer falar alguma coisa? Eu falei, tenho condições, mano. Entreguei, fui pra casa. Minha mulher pegou Covid no outro dia, fiquei em casa 15 dias, doente com ela, sem poder e tal. Mas, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tinha médico e tal, cancelei tudo. E aí eu cheguei em casa, sentei na cama, depois do que tinha acontecido assim e tal, mudo. E eu comecei a chorar assim, eu fiquei, eu juro por Deus, eu fiquei uma hora e meia direto. Você passa um filme na cabeça, né? Miau. Eu não sei se vocês viveram essa experiência, mas eu espero que vocês não vivam, de achar que alguém quer lhe matar. O cara tava na sua frente assim. Miau, a 250 metros. O cara correndo em minha direção, atirando. Tá, 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 só eu vi. O cinegrafista se escondeu na pilastra, ainda tentou pegar a imagem, tá ligado? E eu partia mil. E aí eu lembro que eu encostei na cama, porra, só chorava uma hora e meia, velho. Pá, lá, eu tava chorando demais. Mas finalmente o cara queria o quê? Aí eu vou chegar lá. E aí alguma coisa me falou assim, mano, vai pra rádio, velho. Você ama essa porra, vai pra rádio, não fica aqui nessa maluquice não. Eu fui pra rádio, fudidaço. Sem ter nada pra mim, imagina pra dar pro outro, né? Mas eu fui. Entrei no ar, gente, aconteceu outra coisa, eu não tô bem, mas eu vou com vocês, porque eu vim aqui por vocês hoje. E vou fazer o programa, do jeito que Deus quiser, a gente tá junto. Entrei ao vivo, foi Deus, mano. Porque se eu tivesse em casa, eu não ia olhar o celular. Recebo uma mensagem de um amigo meu, não posso citar os nomes, da Polícia Civil, me mandando a foto do cara que era o alvo. Man, fique em paz, não era você. O alvo é esse cara aqui, que é pombo sujo. Era o cara de branco lá de cima. Você bota fé? Boto. Pivete, é sério, eu tô arrepiado aqui. Era o cara de branco, Pivete. Que a intuição falou, não corra com esse cara. Era o cara que esse cara da Lapa foi matar. Ele tava do outro lado da calçada onde eu tava. Por isso que o cara correu em minha direção. E aí, negão, quando eu soube daquilo, porra, aí eu chorei de novo no estúdio, né, meu Deus, não sei o que, obrigado, pá. Avisei a minha mãe logo pra ela ficar em paz e fui tentar seguir minha vida. E aí, teve um outro agravante. Eu abri o telefone, porra, era piada, porque eu sou brincalhão, as pessoas se achavam no direito de fazer graça com aquilo, né, velho? Porra, Deus passou a correr aqui em feira de Santana, velho. Tá ligado? Porra, eu encontrei com o Dio aqui na estante. Aonde, porra, que a maçaria passou a correr aqui agora. Ainda teve um agravante, né, Alex? Esse aqui é a cara que ia fazer isso. É, pô, não, a cara do Thiago comentar isso. Aí a galera comentando, porra, o Dio passou aqui correndo agora, velho, em Minas Gerais, não sei o que, pá. E aí virou resenha e eu tava mal, mano, não tinha condições de ler aquilo. E aí fudeu, eu fiquei muito fodido, mano. Muito fodido, muito mal mesmo, assim, de cabeça. Demorei um tempo pra poder, de certa forma, eu lembro que uma vez, na semana que aconteceu, de Covid ainda, com minha mulher em casa, alguém soltou fogos. Minha, você não tá entendendo, eu comecei a me tremer em casa. Tiago, comecei a me tremer, mano. Mas te traumatizou até hoje isso, não? Rapaz, hoje não mais, hoje eu já tô em paz. É como eu te falei, né, velho, eu gosto de, pra mim, o processo de autoconhecimento, ele é prioridade na minha vida, assim, então eu busco, de certa forma, no meu processo de terapia, nos meus momentos sozinhos, trabalhar a minha cabeça mesmo, assim, pra não ser refém de mim mesmo, né, porque de certa forma, eu já tinha informação que eu temia. Eu sabia que não era pra mim, então, porra, deu tudo certo, vamos que vamos. Mas você era famoso, tá no lugar errado na hora errada. Não, não só tá no lugar errado na hora errada, como infelizmente, uma semana depois, aconteceu a mesma coisa na Lapa, só que dessa vez foi longe, tinha outro repórter lá, aconteceu a mesma coisa, e uma semana depois, pegaram as câmeras da equipe da TV Aratu, da Band, e a TV Aratu, os traficantes mandaram sair de uma favela em Águas Claras, e aí eu recebi muita mensagem, de muita gente, agora eu te entendo, eu sei porque você fez isso e tal, velho, fiz isso pra viver, eu tô há 15 anos nessa caminhada, e eu tenho uns 13 anos trabalhando em 2, 3 lugares, sempre fui isso, Deus me deu a condição de pisar no freio, tô ganhando menos, tô ganhando menos, tô tendo uma visibilidade menor, tô tendo uma visibilidade menor, mas velho, isso não é tudo, a gente tem que entender que a vida, ela é uma só, e o tempo passa, e se você tá se matando por uma parada, que de certa forma, por mais que seja proveitoso pra algumas coisas, precisa ser proveitoso pra você como ser humano, e pra mim não era mais, então eu decidi sair, ainda não foi muito legal a minha saída, por um motivo que inclusive eu nem contei isso a ninguém, mas sem querer, chega a ser engraçado, eu fui olhar no Google o modelo da carta de demissão, e eu fiz uma carta sem aviso prévio, pra equipe brisa, e aí eu peguei o convite, falei com a galera, não mano, quando eu voltar do convite e tal, eu vou cumprir o aviso prévio, mas a carta que você deu é sem aviso prévio, eu falei, caralho, mas não tem como voltar, tipo assim, pô mano, não tem já, e é no dia, tá ligado? E não recebe nada, não recebe nada, mas aí porra, não era dinheiro a parada, né? E aí tipo, era a minha saúde mental, você saiu mesmo, né Dilma? Eu me saí grande, você é aviso, né meu amigo? Porra doideira, aí eu pedi desculpa e tal, e eu fui lá conversar com a galera depois que eu melhorei, e velho, minha relação pela casa era tua, é de muito amor mesmo, assim, antes da minha saída, por conta disso, eu tinha recebido uma proposta da Record pra ir, e eu não fui, porque eu realmente, tipo assim, a minha condição de permanecer na Aratu, mesmo que sendo numa condição que eu não era, como repórter, não era mais o meu interesse, eu sempre tive uma relação de família mesmo, pela galera de lá, eu falo, entenda a galera, sobre as pessoas que tinham essa relação, porque não era todo mundo, né? A gente não pode também fantasiar e dizer que a vida da televisão é caixinha colorida, porque não é mesmo.